E todo ano as fãs do Recife são invadidas pelo cortejo das nações de Maracatu e seus bafriqueiros anunciando o carnaval. Com a alfaia, as caixas e guerra cruzada, o mundo, a força, o marco, a pinta, os seus três ramos e vemos um passo alegre e seguros que neste ano não foi diferente. O veterinista na Navas Marcelos liderou as nações de Maracatu e depois o Maestro Sport recebeu muitos convidados nas operações. Era quase sete horas da noite, quando as onze nações de Maracatu fizeram o cortejo até a festa de uma cruzera e tudo sobre o comando conhecido na Navas Marcelos, que regia quase setecentos bafriqueiros, que faziam o som de deixar qualquer folião encantado. Aí estava a abertura oficial do Carnaval do Recife, para apresentar ainda mais a noite de lhe queimou de fogos, uma verdadeira poteose de alegria. Só que é a noite, só que é a noite, só que é a noite. E o palco montado e os homenageados em Carnaval do Recife, Maestro Sport convidava muitos cantores para ativar a apresentação. Comidados, como o cantor de Jovem, o meu armário e outros, são muitos. Eu espero que vocês tenham problema. Eu sou muito feliz de ver toda essa homenagem à nova guarda, à nova geração do Frevo, que é a Sport, que representa toda uma geração da música de Pernambuco. A partir de hoje, o cenário aqui no Recife vai ser esse, milhares de colhões curtindo e dançando o povo mesmo do Paracabeu. O público presente na Praça do Marquiseiro, passava-nos 100 mil. O público presente na praça do Arquiseiro, passava-nos 100 mil. Aplausos 100 mil. O público presente na Praça do Marquiseiro, passava-nos 100 mil. O público presente na praça do Marquiseiro, passava-nos 100 mil. Obrigado.